Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Orquídeas Carnívoras, etc. Esse é o nosso vídeo número 110. Olha aí que massa. Brigadão gente, você que não é inscrito, você que está vendo esse vídeo, não deixa não de dar aperta lá. Se inscreva, faça o nosso grupo crescer aí, que precisamos de mais pessoas para estar compartilhando aí as ideias, tudo isso. É, vamos aí falar daqui, um abraço primeiro, vamos começar aqui por abraço, por abraço, um abraço para Ivan, acho que é Ivane Amaral, também para Tacrisca, Cris, né, falando aí das Rodriguesias, vamos mandar mais abraço para Rosenilda de Jesus, né, brigadão, brigadão aí por esse, pelo elogio. Né, então a preocupação também com o meio ambiente, né, lembra sempre enfatizar que cultivar orquídea a gente está colaborando com o meio ambiente, não destruindo. Uma pergunta de Alcione, Del, Cristia Fonseca, né, então com a pergunta cristiana, se pode usar o leite de magnésia também nas raízes. Se ele, eu aplico em tudo, sabe, não só na folha e às vezes até sem querer cair nas raízes. O grande cuidado com as raízes, deixa eu mostrar aqui, aqui ó, uma raiz em desenvolvimento, ela tem essa pontinha verde, tá vendo? Deixa eu pegar essa vermelha aqui, aqui ó. O cuidado é para que não fique tocando, né, não deixe as pessoas pegarem, além de ser muito sensível, ela vai, pode até queimar o velame e vai estragar a pontinha da raiz. Existem algumas pessoas que usam a técnica de quebrar a raiz, para que ela possa dar mais raízes no lugar que foi quebrado. Eu não costumo fazer isso não, mas é bom ter cuidado. Uma dica legal de raízes, raiz da ponta vermelha, flores escuras. Raiz da ponta verde clarinha, flor clara, né, interessante isso. Vamos mais coisas aí, né, o Rosenilda, Rosenilda de Jesus, né, brigadão Rosenilda pelos comentários, também Vando Lima, né, brigadão Vando aí pela sua presença. Deixa eu ver que eu não falei mais, Rô e Sora, né, falando aí dos sapatinhos. Os sapatinhos, vamos ver mais, colocando gente, é bom vocês dar uma lida também nos comentários, que tem bastante dica, viu, comentários. Sida, né, falando aí da espatoglótese, Rose Félix, né, Rose também achei linda essa orquídea, viu, ela é uma cara bonitona, deixa eu ver mais, Rose Félix, depois vou responder aqui algumas perguntas de Rose. Um abraço aí, gente, para todos, viu, depois a gente vê mais coisa aqui, para ganhar mais tempo, para falar um pouco desse tipo de planta aqui. Então, olha que legal, gente, pela flor você vê de cara que isso é uma orquídea, mas é quase impossível você olhar o pé, o pé é isso aqui, ó, parece um cacto, eu ainda boto pertinho da pitaia, mas se você olhar, parece um cacto, né, se você olhar somente a planta aqui, ó, você não diz que isso é uma orquídea, tá vendo? Então, essa é a Vanda Teres, acredito que seja parente da Vanda, né, o nome já tem nome de Vanda, ela parece um cacto mesmo, né, é aquilo que a gente aqui chama de labirinto, mas algumas pessoas, outro nome, tem outro nome também que se dá para labirinto, que as pessoas fazem cerca, cerca viva, que dá um leite, né, falam que é venenoso, a gente quando era criança, passava perto, fechava o olho, esqueci o nome, outro nome também que é bem conhecido, né, mas não é ele, isso aqui é uma orquídea mesmo, né, deve ser parente da Vanda, plantada, plantada, gente, ou terra preta, ou a parte do fundo não importa muito, porque as suas raízes aéreas é que vai estar segurando. Como que eu fiz, se ela ficou legalzinha aqui? Eu peguei um toco, tá vendo? Botei no vaso, enchi de brita, só que junto eu coloquei umas renântera, aqui as renântera ali, ó, tá vendo? Ali, ali, elas passaram até a floria aqui, sol pleno, tanto uma como a outra, tem que estar no sol, essa aqui, eu esqueci o nome dela, isso é enorme, gente, essa aqui é uma mudinha, mas olha o tamanho do monstro, parece uma vanda. A Aracni e renântera, assim, tá tudo junto aqui, pra ganhar espaço, né, e você vê que tá tudo no sol, junto com a Vanda Tere, esse aqui também, gente, eu achei epidendro, eu tava com a florzinha, deixa eu pegar aqui, uma coisa legal, epidendro, acho que você deve conhecer, né, bem conhecida, eu tenho aqui uma florzinha, elas dão em cachos, né, sempre você vai ver aquele pompom, tem amarela, tem vermelha, rosa, tem bastante cores aí, e me parece que foi o ogro das orquídeas, que na exposição trouxe um monte de cor diferente, olha que legal, você olhando a florzinha do epidendro, vai parecer um beija-flor, tá vendo? das asinhas, a cauda do beija-flor, beijando a florzinha lá, ó, tá vendo? Parece um beija-flor sobrevoando a flor. E se você olhar assim, algumas pessoas dizem que parece um palhacinho, né, aquele palhaço lá do filme It, a coisa, né, mas é bem bonitinha, florzinha pequenininha, mas bem mimosa, bem bonitinha mesmo. Então, vamos ver aqui, Vanda Tere. Gente, se não precisa de muito cuidado, é só você pendurar lá perto do sol, que ela vai desenvolver, ela pode ficar no sol pleno. Pode encher um vasinho de brita, põe um pauzinho, ou planta perto de uma cerca, que isso aqui vira uma torceira grande, já vi torceiras enormes de Vanda Tere. Eu peguei uma, plantei aqui, agora que eu tô olhando, que o fundo tá solto, ela simplesmente está jogada, e foi pra cá, pra aqui, pra aqui, onde ela tá ali, ó, bonitinha, tá vendo? No meio das roseiras aqui, ó, no meio das plantas aqui, e tá bonita, ou ela só quer sol, não pode ficar sem sol. Aproveita, gente, ó, é tempo de podar a hortência, né, pra em julho, elas estarem aí dando bastante flor, e a dica que eu dou a vocês, é encher de cinza, ó, isso aqui tudo é cinza, cinza comum, pra modificar a cor da flor, né, as pessoas vão pensar que a gente arrancou e plantou outro tipo de hortência, mas na verdade, você muda a cor da hortência, da flor da hortência, com cinza, ou outro adubo aí, né, você é só mexer no pH do solo, se ele ficar ácido, alcalino, né, neutro, você vai conseguir fazer aí. Então, gente, a Wanda Tere, existe, essa cor branca, existe aquela meia rosada, aquela lá, meia rosa, e, né, existe uma variedade de cores, acho que é mais difícil, parece que é a branca, né, que foi justamente a que floriu, brigadão, dona Wanda, que floriu aí, deixou ela bem bonitinha. A gente vê assim, mas a Wanda Tere, ela tem algo semelhante com o faleonopse, né, ela tem essas pétalas grandes, tá vendo? Lembra um pouco o faleonopse, mas ela lembra também a própria Wanda, a flor da Wanda, ela fez uma vez, isso é tudo família, né, se você observar, faleonopse e Wanda tem uma semelhança bem, assim, bem parecida mesmo. Então, vou aproveitar para mostrar a vocês as minhas Wandas, que estão aqui, ó, é um perigo, porque com a chuva, que não pega chuva, elas são aqui debaixo, ó, dessa varandinha, pegam bastante umidade, porque tem essas plantas aqui embaixo, e elas vão, né, suspirando aí, evaporando a água, e elas gostam disso, prova disso, é o tamanho dessas raízes, ó, as raízes novas. Essas grandes aqui, eu vou para a exposição, essa daqui foi da minha amiga Ione, lá de Onápolis, na Bahia, tem outra amarela, ali, ó, tá enraizando, essas pequenininhas, tá vendo que eu tenho umas miudinhas aqui, essas miudinhas, foi de uma compra que nós fizemos um grupo, e mandamos trazer da Tailândia, era bem baratinha, imagina, é tão pequenininha, olha, eu não aconselho não, sabe, comprar vanda pequenininha, não é melhor você esperar, compra logo uma grande, né, porque se acertando na planta, ela não para de flore, essa daqui já deu flore, acho que umas três vezes, desde que chegou, tem um ano, mais ou menos, né, chegou aí, também tem aquelas rincolélia, que parece vanda, mas não é vanda ali, tá vendo, ela dá uns cachos, bem bonito mesmo, e nessa última exposição, eu comprei aqui uma, deixa eu só ver aqui o nome dela, que eu não lembrei, eu sei que ela já está com o botão aqui, tá vendo, não é uma vanda, parece, deixa eu ver aqui o nome, a irides, acho que é isso, mas olha a flor dela, como é bonita, que é essa aqui, já chegou, já dando flor, mas eu comprei, na verdade, que ela já tinha uma muda aqui embaixo, é sempre importante isso, então gente, vamos ver aqui, tanto uma como a outra, a vanda, ela já precisa de uma umidade maior, do que a vanda atéria, a vanda atéria, é só você jogar no sol, que ela passa bem, a vanda, o que você precisa fazer, está sempre irrigando as raízes, vanda é a orquídea, que você pode regar duas vezes, por dia, no tempo de calor, e todo dia, você pode estar borrifando aqui as raízes, isso ela vai agradecer muito, como é que você sabe, que a vanda está precisando de água, quando as raízes estão murchas, essas raízes aqui, algumas vieram até mortas, porque foi da viagem, mas deixa eu já pegar uma, que é de casa, essa aqui, as raízes estão grandes, mas são muito secas, olha isso aqui, e quando você molha, elas ficam gordinhas, tipo isso aqui, ficam gordinhas, bem hidratadas, então, é importante que você deixe, sua vanda, sempre hidratada, a vanda não aguenta, seca, e se ela passa seca, o que ela faz, ela fica naquele estilo ali, elas chegaram quase mortas, elas chegam caneludas, isso não é bom, para a vanda, essa aqui, percebi que ela está mais, precisando de mais água, porque ela está ficando seca, a vanda não é para estar perdendo folha, não, viu, então é importante, você estar atento a isso aí, está acompanhando sua vanda, você deve adubar sempre, então, qual o melhor vaso, para a vanda, nenhum, viu, isso pode ficar tranquilo, você pode plantar ela em vaso, portanto, se não põe muita água, a vanda não pode ficar podre, nem uma orquídea nenhuma, mas, o que é que ela gosta, ela gosta de estar pinturada assim, ah, mas essas tem vaso, perceba que o vaso, é só mesmo, para estar segurando, né, para estar suspendendo, então, não tem necessidade não, algumas pessoas costumam colocar, até um pouquinho de, de esfagno, né, de musgo aí, mas, não é tão necessário não, o que é importante, é você estar sempre regando, a sua vanda, não deixar ela desidratar, esse é o melhor remédio, vanda, gente, ela, chega o ponto, eu já vi isso com um colega, né, Reinaldo, tem um orquidário grande lá na Bahia, Reinaldo, ele plantou vanda a sol pleno, botavam as estacas, e amarrou as vandas na estaca, né, então, às vezes a gente quer mimar demais a vanda, mas a vanda é uma planta rústica, viu, uma planta assim, difícil, exceto quando é doença, mas olha essa vanda aqui, ela chegou quase morta, morreu aqui e brotou aqui, ó, eu nem sabia que vanda tinha essa capacidade, né, de regeneração grande, quase um Wolverine, então, ela não é essa plantinha tão delicada, tão mimosa, aqui chegaram com as raízes mortas, mas, aqui ela já está tudo rebrotando, chegaram há pouco tempo, gente, eu quero aproveitar também, fazer uma correção, que eu troquei os nomes, quando eu falei da BLC, que eu esqueci o nome do irmãozinho lá, que deu essa dica, eu troquei o nome, eu disse que BLC, o B era de braçávula, que é isso aqui, ó, já está puxando, e não é, né, depois eu mesmo fui conferir, no vídeo anterior, ela não é a braçávula, é a brácia, eu até falei, e mostrei a brácia florida, e foi bom, que eu dei uma olhada aqui, ela já está com outro botão, é com esse aqui, ó, a brácia, né, ela que faz a BLC, não aquela outra lá, viu, só essa correção, brigadinho, às vezes a nomenclatura, uma besteirinha de nada do nome, a gente faz essa diferença, né, mas valeu aí, então, é importante a gente estar atento a isso, viu, cuidado com as suas ondas, gente, eu vou fazer um vídeo, depois desse, agora que eu estou vendo, olha para ali, sei nem o que é aquilo, né, mas eu vou dar uma olhadinha, fazer aqui o próximo vídeo, né, também tem umas coisinhas novas aqui, que eu vou estar partilhando aí com vocês, tá bom, então, voltamos lá para a Vanda Teres, então, Vanda Teres, ela é uma planta assim, bem rústica, né, não é uma planta molenga, pode ser plantada somente na brita, você pode plantar em terra preta, isso não vai importar para ela, porque ela vai ficar mesmo, é pendurada, e vai jogar as raízes para onde ela quer, né, isso é próprio da Vanda Teres, depois ela vai soltar mudinhas embaixo, assim como as renanteras, assim como, né, essas outras orquídeas, desse gênero aqui, mas é uma planta muito legal de você ter, é uma planta assim, né, bem, bem fácil o cultivo dela, não demora aparentemente, parece demorar, mas ela não demora tanto, e sempre vai surpreender aí, com belas plantas, tá bom, então gente, muito, 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 muito obrigado, vamos aí, montar o grupo do WhatsApp, então deixa aí, seu número do WhatsApp, e logo, logo a gente vai estar organizando isso, tá bom, então gente, muito obrigado, e fica com Deus.